E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804, para vocês que chegar agora no canal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um desafio para fazer, que eu comentei nos últimos vídeos. A nossa meta era subir lá naquelas antenas lá em cima. O caminho é esse, é bem longo o caminho, lá fica muito longe. E a gente aqui está com a bike nova do canal hoje, para a gente subir lá, para a gente ver. E eu já vou me preparar, vou subir lá para cima agora, porque ali fica as antenas da cidade, muito top mesmo. Está um sol aqui de matar, de matar mesmo. O sol aí está bem forte, mas mesmo assim a gente vai subir lá agora. Vamos pegar a bike e subir, porque o caminho é longo. Depois de cerca de 30 minutos de caminhada, até que enfim a gente chegou aqui nas antenas. Foi uma caminhada bem longa, eu vim empurrando a bike com a mochila nas costas, então foi bem difícil. Até que enfim cheguei no lugar aqui, que eu sempre quis vir aqui na minha cidade, na cidade que eu estou ficando. É nessas antenas, se liga a altura que é essa antena. Eu tinha vontade de subir, mas como que sobe? Cheio de arame e risco de tomar choque elétrico, então nem compensa muito subir lá. Aqui tem várias antenas, tem essa, uma, duas, três, quatro, que é essa maior aqui. Cinco, seis, sete, oito, tem uma lá atrás. E nove, tem nove antenas aqui. É uma das partes mais altas que tem aqui da cidade. Aqui tem uma cruz, né, onde o pessoal vem celebrar alguma coisa ligada à religião, então o pessoal vem sempre aqui. Agora ali a gente vai para uma parte que dá para ver a cidade inteira daqui de cima. Tem muito mato, mas dá para ver. Aqui é cheio de cabo e tudo mais aqui. Então o risco de tomar choque é bem grande. Aqui no centro não pode nem entrar, né, só com autorização. Mas a gente conseguiu um jeito de entrar aqui. Tem que tomar cuidado que é muito fio que tem aqui. Durante chuva você tem que sair longe daqui, porque aqui é o risco de tomar choque é muito grande. Vamos passar aqui com cuidado para a gente poder vir ver uma das partes mais altas que tem da cidade. Dá para ver tudo, tudo. Tem uma lagoa lá embaixo, ó. Muita coisa top que tem aqui nessa cidade. É uma das maiores que tem aqui da cidade. Essa antena é muito grande. Eu tinha muita curiosidade de vir aqui conhecer essas antenas, mas nunca surgiu a oportunidade, né. Então hoje a gente vai vir ver essas antenas. Eu vim com uma bike nova aqui do canal para subir aqui, porque ela é leve e também para a gente testar ela, né. E vamos ali mostrar aquelas antenas ali. Aquelas ali tem pouco tempo que colocou. Aí você vem fazendo essa descidinha aqui até chegar nessas antenas aqui. Felizmente minhas férias estão acabando, então a gente tem que gravar conteúdo, conteúdo, para quando a gente voltar às atividades normais ficar tranquilo, né. Essa aqui não tem nem como centrar, porque nem tem como. Esse arame com cerca elétrica e um portão desse tamanho não tem nem como. Mas a antena é pequenininha daquela. É perigoso tomar choque também, então nem compensa muito não. A antena dá claro e aquela maior ali é da vida. Só o gerador ali, monstro, monstro. E eu gosto demais de vir nesses lugares assim. E o mais top é a hora que a gente descer, vai ser top. Para você aí que chegou perdido aqui no canal, eu posto vídeo aqui todos os dias às 19 horas, beleza. Pode vir aqui no canal todos os dias às 19 horas que tem vídeo. Eu posto os vídeos aí todos os dias às 19 horas. E aqui é tranquilo de andar porque é aberto, né. Então fica muito mais fácil de a gente andar, né. Aí lá de baixo vem a luz para aqui, para as antenas, para tudo. A luz vem lá de baixo. Aqui tem uma cidadezinha, vocês estão vendo aqui na direção do meu dedo. E lá onde está meu dedo também tem outra cidade. Aqui é uma e lá é outra. Eu costumo ir andar nas duas, fazer o caminho de lá para cá. Ao contrário também. Muito top. Mais ou menos onde está a direção do meu dedo assim, ó. Naquele pico ali da montanha, sei lá, serra. Tem uma trilha top demais, que é muito mais alto que aqui. Não parece, mas é muito mais alto. A gente vai subir naquela estradinha lá até o fim. Não vai dar muito para ver, mas eu vou puxar o zoom aqui agora. Onde que eu falei é onde está esse claro ali. Onde tem a estrada, tá vendo galera? Eu puxei o zoom aqui, mas está tremendo um pouco. Ali é muito mais alto do que ali, do que aqui. Porque ali tem um lugar abertão, olha lá. Dá para ver bastante coisa mesmo. Eu tentei mostrar lá para vocês, mas ficou tipo muito tremido. Mas deu para ver um pouco da noção, né. De como lá é alto e é top da gente entrar lá. Porque dá para ver tipo a visão inteira dessa cidade, da outra. E mais uma cidade que tem a 25km daqui. Então dá para ver tudo de lá. E o mais legal vai ser a hora que a gente descer com a bike nova do canal até lá embaixo. Aqui é só descida, porque eu subi aqui. Tinha umas meia hora que eu estava subindo aqui. Subindo, subindo. E até que enfim a gente chegou. O bom desse lugar aqui é que você não perde sinal de telefone hora nenhuma, né. Porque tem essa antena da Vivo e da Claro. Aqui na minha cidade, aqui na cidade que eu estou, é Vivo e Claro, né. Então você fica aqui, você fica no meio do mato com internet. Eu acho que já mostrei tudo que tinha aqui nessas antenas aqui. Agora eu vou partir, vou descer. Vou pegar a bike nova, vou dar aquela acelerada ali na descida. Vai ser top. Vem comigo que a gente vai descer. Vai ser top. Vem comigo, vem. Deixa o like e se inscreve aqui no canal, hein. Para a gente descer. Vamos partir, hein, galera. Vem comigo, hein. Vamos dar aquela acelerada maneira. Vocês gostam de vídeo assim? Ó, grau. Vem comigo. Aqui é tranquilo de acelerar, não tem ninguém. Você pode enrolar o cabo aí, tranquilo. Ali, ó, subindo ali, tem uma trilha maneira, maneira. Top demais a trilha. Aqui você pode fazer as curvas direto, que não tem ninguém. Bom demais. Só tem uma curva meio fechada aqui, né. Mas passou a curva aqui, fica tranquilo, ó, quebra a mola. Ai. Aqui é top, hein. A velocidade está muito, hein. Curva, curva, curva. Tem que devagar, porque às vezes escorrega, nem curva. Correndo em estrada de terra nunca dá certo, hein, galera. Nunca. Nunca. A gente gasta meia hora para subir e dois minutos para descer. Tem que segurar o guidom firme, firme. Tem medo das curvas. Ah, vai que ir direto. Eu já dou aquela segurada no freio. Chegamos aqui no início. A gente desceu. É, galera. Já passamos ali. Agora vamos descer, que é mais tranquilo agora. A bike é em primeira velocidade. Forte. Aqui já passa cá. Vou pegar aqui à esquerda agora. Vamos treinar um grau ali. Só de complemento. Aí. Onde que a gente estava? Agora ali. Não estava nem em cima agora. Que isso. A gente veio rápido, hein. Ó. Ó. Tá na mão. Foi top, hein. Mais um grau. Mais um. Mais um. Chega. Chega. Depois de ter descido aquela descida forte lá, a gente acabou de chegar aqui. A bike tá em perfeito estado. Tá top. E galera, eu adoro visitar esses lugares de roça. Tipo assim, lugares que não tem nada. Não tem ninguém. É só terra, mato. Eu gosto demais. Eu sempre trago conteúdo aqui no canal. A galera gosta muito de daily vlog, filmar esses lugares, lugar abandonado. Eu, particularmente, eu gosto mais de gravar. Bike vlog também eu gosto. A galera nem curte muito aqui no canal. Então, a bike tá aí. Tá top demais, demais. Nem sei o que eu faço nela. Tô pensando em colocar uma garupa. O que vocês acham? Coloca uma garupa nela? Será que fica bom? Comenta aqui abaixo. Deixa aqui nos comentários. Porque no próximo vídeo eu posso trazer e colocar uma garupa aqui na bike. Porque vai me ajudar muito quando eu for andar no meio do mato, alguma coisa assim. Colocar a mochila aqui na garupa, amarrar. Vai ficar bem top mesmo. E pneu a gente não vai precisar trocar por agora não. Tem muito pneu ainda. Pneus aí é igualzinho de trás com o da frente. Então vai ser top demais. Porque a gente não precisa ir trocar pneu agora. Tem muito pneu pra rodar ainda. Initerra, esse pneu é bom. O banco é confortável. Fica bem top. Agora eu vou esquentar aquele rango ali pra mim comer. Que eu tô com fome. Que eu tava desde manhã lá em cima. Porque galera, eu vou falar pra vocês. Só pra subir lá foi umas meia hora. Sem brincadeira. Meia hora. Meia hora mesmo. Vamos subir lá pra cima agora. Porque a gente tem muita coisa pra fazer. Tenho que editar esse vídeo. Fiz um vídeo de uma hora aí no canal. O vídeo passado foi de uma hora. pra vocês gostarem dos vlogs de uma hora. Então a gente vai tá trazendo mais. Eu sou o único cara que vai pra trilha de chinelo, viu? Único. Eu sou louco da cabeça. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá pro quarto agora. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixando o like. E eu voltei lá da trilha. Sei lá. Aquele caminho que a gente fez de estrada de terra. Fiquei mais cansado ainda. Tirei a câmera até do tripé. Poder dar uma diferenciada um pouquinho. Ficar segurando aqui de um jeito diferente. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixando o like. Que agora eu vou dar uma turminhinha. Tô cansado, beleza? Até o próximo vídeo. Fui.